Porque hoje é dia de pop rock no SBT e você, canal 3 ao vivasso aqui. E você não vê esses meninos passando som, que delícia. Tudo bom com vocês? Apresenta aí a turma, por favor. Opa! Opa, opa, pode baixar o som aí, a voz do cara já é forte demais aí, é forte demais. Peri, quem é o Peri? Eu, Peri. Você, muito bem. Eu sou o André Chorão. E aqui? E Guilherme Sanches. Muito bem, sejam bem-vindos, viu? Muito obrigado. Vocês são aqui de Rio Preto? Somos. É, e ó, a gente sempre traz bandas sertanejas aqui, né, na nossa sexta-feira. Hoje a gente quis mudar um pouco, né, pra atingir todos os gostos aí. O pop rock tem vez na nossa região também? Com certeza. É, tem gente que gosta e tem gente que aprova. Sim. Boa, então o que vocês vão tocar nesse bloco, por favor? Agora a gente vai tocar a música do Charlie Brown Jr., que chama Só Por Uma Noite. Charlie Brown, gente, canal 3 ao vivo, meio-dia e 56, fiquem à vontade. E aí, Gi Salvioni, essa é pra você, minha amiga. E aí, Gi Salvioni, essa é pra você, minha amiga. Eu procurei abrir os olhos e encontrar você. Eu procurei um bom motivo pra não, pra não estar lá. Procurei me manter afastado, mas você me conhece, eu faço tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Fim de semana, eu sei lá. Vou viajar, vou embalabando, vou afetar, vou tocar um puteiro, vou te esquecer. Nem que for, só por uma noite. Só por uma noite, só por uma noite. Só por uma noite, mas só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem. Mas é difícil pra você, tudo bem. Muita gente se diverte com o que tem. Só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem. Mas é difícil pra você, tudo bem. E agora, ao vivo, aqui no SBT e você, a banda Canal 3 com pop e rock. Vamos ver, por favor. Música dedicada a todas as mulheres que estão conquistando seu espaço na nossa sociedade. Parabéns a todos vocês. Minha mente nem sempre tão lúdica e fértil me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúdica fez ela se afastar. Mas ela vai voltar. Ela não é o tipo de moleque que se entrega na primeira, mas melhora na segunda, o paraíso é na terceira. Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade. Ela é daquelas que tu gosta na primeira, sai paixona, na segunda e pede a linha. Na terceira, ela é espécie, cultua bons livros e amos animais. Tá ligado? Eu sou o bicho. Minha mente nem sempre tão lúdica e fértil me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúdica fez ela se afastar, mas ela vai voltar. E ó, a banda Canal 3 tá aqui hoje e eu quero perguntar pro Perim. Perim, como que vocês se conheceram? Vocês são aqui de Rio Preto? Isso, a gente aqui de São José do Rio Preto. Eu sou amigo do André desde pequeno, desde os 12 anos de idade. E o Gui, o Pedrão, que não pôde estar aqui hoje, que é o nosso bateria, e o Raimundo, que é o nosso baixista. A gente se conheceu na cena aí de Rio Preto, da música e tocando, né? E vocês já afinaram o gosto logo de cara, ou um de vocês três... Não, sempre teve afinado. ...tem de ser planejo, ou não? Não, sempre afinado. Foi sempre o mesmo gosto. Sempre afinado, a gente tá sempre em sintonia, e todo mundo gosta mais ou menos das mesmas coisas, então fica fácil. O destino nos uniu. Ó, que chique! Há quanto tempo existe a banda? A banda existe faz um bom tempo já, né? Na verdade, esse nome veio lá, que a gente conheceu o Chorão, né? Por isso que a banda toca bastante o Chuck Brown. Em 2005, a gente era novo. A gente conheceu ele lá no Canal 3, lá em Santos, né? Lá é dividido por canais, quem já foi lá sabe. E aí a gente começou a banda, começou devagar, brincando. Hoje a gente leva um trabalho muito sério, né? A gente faz bastante show, tributo. Vamos lançar material autoral, né? Da própria banda esse ano ainda, até o final. Vamos ver se a gente põe no Spotify. Então a gente tem um caminho aí. Você sabia que o Canal 3 foi o primeiro canal que eu trabalhei? Sério? Você conhece o canal? É, chamava Canal 3. E inclusive tinha em Santos também. É, então, é por isso. Tinha em Santos lá, o Canal 3 da NET, né? Aí, tá vendo? Mais uma coincidência boa. Tá vendo? O destino nos uniu de novo. Hã? O destino nos uniu de novo. Então, por favor, pode encerrar esse bloco pra gente. Vamos mandar uma música aí. É isso aí, galera. Não perca a autoestima. Não perca a fé em si próprio, em si mesmo. Só quem é, só quem é louco sabe disso. Agora eu sei Exatamente o que fazer Bom recomeçar a poder contar com vocês Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém E eu segurei minhas lágrimas Pois eu queria demonstrar a emoção Já que estava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar amor Sem perder a razão Quero falar com a nossa banda, Canal 3 aí Como é que a gente encontra o som de vocês E a agenda de shows Canal 3, a banda no Facebook e no Instagram Amanhã a gente vai estar lá na garagem da toca Aqui em São José do Rio Preto Viu galera, a gente já vem de quase 3 meses de show toda semana E aí semana que vem a gente vai dar uma pausa E voltamos na primeira semana de julho Na Esporte Tattoo de Rio Preto Que vai ter uma exposição aqui de tatuagem A gente vai tocar lá Aí vai Barão, longe Rio Preto Aqui em Rio Preto também Uma casa de show muito legal Que tem longe da harmonia A gente tá aí É só entrar nesses dois endereços aí Que vai estar tudo lá A gente posta bastante foto, vídeo Parabéns, obrigada por ter vindo Isso, queria agradecer as pessoas Posso? Pode rapidinho, eu tenho 30 segundos Queria agradecer o grupo que eu faço parte lá A galera dos rolezeiros que vai no nosso show Agradecer o pessoal que toca com a gente Que toca comigo Obrigado dos robos Agradecer as casas que chamam a gente Minha família, família deles, mulher deles Bombeiro de José Bonifácio Bombeiro, é isso aí Agradecer a Alana Alana, obrigado pela oportunidade Valeu sempre pelo apoio Muito bem E todos os meus amigos aí Obrigada meninos Dó de encerrar por gentileza Você ficar com Deus Um ótimo final de semana Fui Vamos tirar foto ali Mandar um abraço pra minha mãe a Cidinha Que fez seus dias de luta Serem meus dias de glória Eu te amo mãe Na minha vida Tudo acontece Mas quanto mais a gente rala Mais a gente cresce Hoje estou feliz Porque eu sonhei com você E amanhã posso chorar Pra não poder te ver mais Seu sorriso vale mais que o diamante Se você vier comigo Então nós vamos adiante Com a cabeça erguida E mantendo a fé em Deus Seu dia mais feliz Seu dia mais feliz